Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, você já sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, ó! Pode vir, pode chegar, não me abandone, vem comigo! Jardim Leste, terça-feira, 27 de dezembro de 2022 e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Jardim Alice. Jardim Alice, olha aí sim, hein? Olha o caudaloso Rio Doce nosso aí de cada dia, hein? Alô, Jardim Alice! Obrigado pela audiência, pela companhia com a gente aqui na TV Leste. É, Jardim Alice também é uma das áreas aí, né, afetadas, quando tem cheia do rio, né, que ele transborda e sai da calha. Vamos torcer para que não tenha outra enchente como aquela do início do ano de 2022, né? É, força aí, tamo junto! Jardim Alice, temos também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora, no bairro Vila Rica, mostrando em perspectiva aí, nosso querido Vila Bretas, 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 58% e 99%. Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!